...dele, da CDF, que está aqui hoje representando, junto com a FIFA, Comendol... É um momento de dor, teríamos que quem viu Pelé em campo, por sua parte, o mínimo que pode é estar aqui, entendeu? Isso pra gente está sendo um motivo de muita emoção, porque vimos em campo, jogando e da forma que jogava, e que é insubstituível, vai ser em tempo algum nunca um atleta completo como Pelé, não só pelo seu talento dentro do campo, mas principalmente pela defesa das bandeiras que ele também lutava para que pudesse ter um Brasil melhor, crianças sem fome, crianças educadas, um contato substituível e, neste momento, é o momento que a gente...